Lucas, onde você está? Onde você está? Vamos pegar o trem, mamãe. A gente vai para o hospital agora. Opa, já não. Levanta. A gente... Também foi grande que eu vim correndo ali na escada. E ali não é nada leve. A gente vai tomar a BCG lá, né? Vai tomar a BCG. Vai ficar com o buraquinho na praça. Ui, você vai cair, ó. Tem que lavar a mão agora, hein? Nossa, calor. Deixa eu recuperar o fôlego. Daqui a pouco eu volto. Calma aí. Pronto, melhorou um pouco. Então, eu estava acossegante por causa dessa escada. É mó grande, não dá para ir lá agora. Que carinho é esse? Ele acabou de acordar. Mas se eu já cair, você é louco? A gente... Já falei, né? A gente está indo lá no Suzuki. Onde eu tive ele. Pode tomar a BCG. Calma aí. Pronto. Aqui fica melhor. Aí... A gente vai lá. Eu peguei onde eu tenho aqui. Aí eu vim aqui. E até chegar aqui na sessão. Aí eu... Eu cansei. E o Lucas está pesado pra caramba. Né? Aí, o que aconteceu? Eu estava ali para pegar o etiqueto, né? Esse aqui. Do... Do trem. Aí eu achei um... Nossa, olha isso. Calma aí. Deixa eu me secar. É, não mudou muita coisa, mas... Me sequei, ó. É... Então, eu estava ali para comprar essa etiqueta. Aí... Eu achei um Hakuen bem onde fica o troco. Assim, sabe? Aí eu fui... Como eu não sei falar japonês. Vocês sabem disso. Eu fui falar para o cara que fica... Um veinho que fica ali... Para... Cuidar do negócio ali, né? Não sei. Eu não vi. Aí ele falando... É... Eu não sabia falar. Ficava... Ah, Hakuen. Ele pensou que era meu, né? Que eu ia usar. Aí ele ficou... Ah... Foi tipo lá na máquina. Me mostrar que era ali e tal. Aí eu falei... Não, não é meu não, né? Tipo... Aí eu fiquei fazendo o gesto e tal lá. Aí ele ficou... Ah... Não sei o que... Sei o que lá. Falou... Obrigada lá, né? Aí... É... Deixei lá. Aí ele foi maior gentil. Porque... O Lucas pegou e deu uma gofada legal ali no... Onde pega a etiqueta. Aí ele foi e limpou ali. Eu falei... Gumi, né? Aí ele falou... Nada, hein? Aí eu subi... Correndo ali por causa do Lucas. A gente tá sentada aqui esperando o trem. Duas horas e a gente tem que tá lá pra ele tomar a vacina. Né, bebê? Né? Tomara que não esteja sem. Ah, tá vindo, ó. Chegando. Ai... Quando eu chegar lá eu grave de novo, tá? Já volto. Acho que não era minha não. Uma mulher ali do lado que tá aí. Não é minha não. Mas calma aí. Até que não era tão normale... Vinh separate. Tau do lado. Tau do lado. Tau do lado. Tau do lado. Pior de tudo é que eu esqueci o amarrador de cabelo E meu cabelo tá com resquenta pra caramba E tô morrendo de calor E outro, começou a chover Quer dizer, tá chovendo ainda mais Vai começar a chover E eu não trouxe guarda-chuva Ai, o que você tá fazendo? Você tá buzindo? Calma aí Chegamos! A gente já chegou algumas horinhas atrás Só que eu tava arrumando algumas coisas aqui A gente foi da vacina que eu falei, né? A BCG Tipo, eu pensei que ele ia chorar e tal, assim Fez só... Não, nem isso Reclamou, sabe? Aí ele já parou e ficou E aí, cadê? Não, nem esse não Aqui, ó Ele fica assim, ó Ela falou Sabe aquela bolinha que a gente tem? Aqui é no Japão Vem cá, deixa eu mostrar No Japão é doze Doze, né? Doze pontinhas Olha aí, bebê Olha lá Não dá pra ver muito bem, mas Ela falou que vai ficar É, vai ficar assim, né? Não aparece tanto Mas Depois Aparece Vem cá, bebê Calma aí Ai, bebê Ixi 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 Vai começar a parecer Tipo Parece uma seridinha Assim Sabe? Cheia de casquinha Aí Não pode tirar essas casquinhas, né? Tem que deixar E não pode passar nada Pra tentar tirar Aí Depois Aí saem essas casquinhas E Aí vai ficar Só as bolinhas Normal Né? Fala Fui forte Nem chorei Ai Nem chorei E Reclamei Só um pouquinho São São duas vezes, né? Tipo É É um Assim É um retângulo Não tem nada pra mostrar aqui, né? Tipo É assim Bem menor É esse aqui Assim, ó É um retângulo E no meio Tem uma Um Círculo E nesse círculo Tem doze Furinhos Aí Ele vai Põe assim No braço Aperta Até a coisa Aí depois Solta Aí ele vai Embaixo Certinho Assim E faz a mesma coisa Aí nossa Eu fiquei assim Ai Que agonia Não dá pra filmar, né? Por causa que Que Tem que segurar ele E eles falam assim Segura desse jeito E tal E tal Aí eu falei Tá bom, né? Nem dá pra Filmar Tira foto nada E nunca Tira, né? É que É meio Difícil Mas Isso aí É É Bizzizê É Bizzizê Aí pra voltar Eu não levei guarda-chuva Nem nada Nem sabia que ia chover Aí começou a chover pra caramba Eu falei Vixe Aí chegando aqui em casa Começou a parar De chover um pouco Aí eu falei Ufa Aí eu desci Nem tava chovendo mais Ai que sorte Ufa Não doeu? Aí tá forte Aí parou Todo mundo lá Tava lotado O hospital Lá A parte de bebê Aí ele começou Ele chegou assim E a turma Ai que calma Aí ele começava a andar Ele ficava Aí umas japonesas Começavam a conversar Com mim Eu não entendia Mas mesmo assim Elas são Elas tipo Tentam se comunicar Sabe? Aí teve uma Que começou a falar Espanhol Lá comigo Ela começou em japonês Eu falei Que não sabia Ela falou em inglês Eu falei Que não sabia Aí ela falou Ah É Em espanhol Aí eu falei Ah Mais ou menos Aí a gente começou A conversar Mais ou menos Nós somos mais gentis Toda vez que eu volto Tem alguma Que começa Mas aí ele parou Umas cinco Cinco? Tinha umas cinco Mulheres lá Comigo assim Japonesas Aí teve uma Que quis pegar Aí teve outra Que ficava brincando Com ele Fez um sucesso Lá Né? Aí na Na rua também Passa com ele Ah Que cava aí Que cava aí Qualquer lugar Ah Brincando É O que mais Que a gente fez hoje? Só isso Né bebê? E aí? Tá bem? Tá bem? Em todas as vacinas Depois que ele toma Ele dorme Essa eu não sei Porque ele não dormiu Mas no caminho Ele deu uma cochilada Só assim Sabe? Não dormi Dormi Bom gente Tá bom Aqui Sim Mas eu tenho que Terminar de arrumar Algumas coisas Porque o Igor Vai sair Sete e meia Hoje Lucas Dá tchau Dá tchau Ele falou que vai fazer a gente Então vamos ver O que ele vai fazer Ai 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 Cansativo Foi duas horas Eu cheguei lá Aí Seis Não Aí Quatro Cinco Vixe Quatro ou cinco horas Eu cheguei Aqui em casa É Cansativo E a próxima Vacina Calma aí É Isso aqui Terceiro reforço Dose de Dose de Hepatite Hepatite Nossa Letrinha linda Né Aí tem que marcar ainda Não vai marcar Não pode marcar ainda Tem que esperar o próximo mês Ai Ai Deixa eu arrumar essa baguncinha dele Aqui ó Ele foi Cheguei E ele pegou Tava em cima da mesa Essa bolsa Aí ele Pegou e puxou Oxi 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 Calma aí Não sei o que aconteceu O que foi Você caiu Foi isso Por que você caiu Bom gente É isso Ai Agora vamos ir Vamos Fazer as coisas Deixe seu like Comentare Compartilha E Tchau